Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinha aqui e eu vou falar aí já da 18ª rodada do Brasileirão. 17ª rodada nem acabou ainda, ainda tem um jogo entre Palmeiras e Cuiabá. Mas a gente já vai começar a analisar aqui a 18ª rodada, porque essa rodada o mercado já fecha na quarta-feira, seja para o Cartola, seja para o Rei do Pitaco. Então vem conosco aí. Tem novidade na área, né? A janela de transferência, enfim, se encerra aí. E a gente vai ter bastante estreia aí nos clubes brasileiros. Então vem com a gente, pega essas dicas, pega essas análises aí para você estar montando bons times aí, seja no Cartola, seja no Rei do Pitaco. Vem com a gente, estamos juntos. Então bora lá falar um pouco aí da 18ª rodada, mas temos que falar aqui da 17ª também, né? Nós estamos aqui na 17ª rodada, ainda tem 7 jogadores nossos para jogar aí. Eu duvido você não ter nenhum jogador do Palmeiras ainda para jogar, eu duvido. Então já comenta aqui quais jogadores você tem aí, quantos pontos você está fazendo até o momento, né? Até o momento desse vídeo aí. E quero saber depois quantos pontos você fez aí com o Palmeiras. Será que o Palmeiras vence? Será que o Palmeiras não perde o SG? Será que o Cuiabá vai surpreender o Palmeiras dentro de casa? O ano passado foi assim. Então vem com a gente aí. A gente está fazendo 23 pontos, ainda tem 7 jogadores para jogar ali. Então dá para fazer bastante pontuação ainda. Assim eu espero. Então fala para a gente aí, comenta aqui embaixo aí. Antes de ir para a nossa análise, galera, vou falar para vocês aqui, ó. Nos sigam lá no Instagram, galera. A gente está com 13.5k de seguidores aí. Então segue a gente lá. Lá tem muita coisa bacana para vocês aí, ó. Tem aqui a nossa análise de arbitragem. Acertamos em cheia aí que ia ter pênalti nesse jogo aqui. Teve pênalti, mas o Ricardo Bueno acabou errando ali, né? Desarmes, cartões e fujoco aí, né? Faltas aqui. Então é isso, galera. Tem também o nosso top 4 aqui. Tem várias dicas e informações grátis para vocês aí. Então segue a gente no Instagram. Outra coisa também, no link da descrição aqui desse vídeo aqui, tem os nossos grupos aí do WhatsApp. Todos grátis aí. Onde que a gente bate aquela resenha. Onde a gente troca ideias. Onde tem dicas também, né? Tem o grupo também do Telegram para a gente falar de Rei do Pitaco. Principalmente aí, muita gente ganhando lá no grupo do Rei do Pitaco. E eu vou mostrar para vocês aqui. Não só no grupo do Rei do Pitaco, galera. Mas também lá com a gente lá no nosso plano de sócio. E vou apresentar para vocês aí, ó, galera. Ó a galera lá, ó. Faturando bem aí, né? Mandaram até a mensagem para a gente lá. Então entra agora no nosso grupo do Telegram. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Entra no nosso grupo VIP aí. Ou seja, no nosso grupo plano de sócio aí. Porque tem dica bacana para você ter informações, notícias, estatísticas. Muito mais. Uma infinidade de material. E você pode acessar do jeito que você quiser. E seja o anual, seja o mensal, né? Então tá aqui, ó. Agradecimento aí, né? Do nosso colega lá. Faturou 4 mil reais, galera. E eu tô colocando aí. Se quiser participar do nosso plano de sócio aí, R$19,90 por mês. Baratinho, né? R$69,90 mensal. Dá para dividir em até seis vezes ali. Dá para comprar no cartão de crédito, no boleto, no Pix. Da forma que você quiser. E eu te garanto, galera. Você vai investir esse valor aí. Pode ter certeza que o mais rápido possível você vai recuperar ele aí. Seja com suas ligas tiro curto, no Cartola, no Rei do Pitaco. Porque tem muita dica boa. Tem muito time bom lá no nosso plano de sócio. Então segue a gente aí. Vai lá e compra aí, ó. Primeiro link da descrição. E vamos lá agora analisar essa 18ª rodada. Vamos falar um pouquinho da 17ª primeira aí. 17ª rodada. Como é que foi os jogos, né? Nós tivemos ali o primeiro jogo 0x0, né? O Atlético Paranense não surpreendeu. Não ganhou mais um. Acabou empatando com o Internacional. Que passou a semana também. A semana toda descansando o Internacional. Fez um bom jogo, né? O jogo foi mais para o lado Internacional ali, né? Teve mais chances. Criou mais, né? O Teranso foi uma decepção mais uma vez na rodada. O Teranso joga quando ele quer, né? Não teve o pênalti também lá. Mas é isso aí. E o Flamengo foi lá, fez um jogo ali que eu diria... Dominou as ações do jogo, mas fez um jogo burocrático, né? Um jogo burocrático, né? Ganhou, né? Aquela coisa. Já estava ganhando ali com o gol do Gustavo Henrique. Outro gol ali do Diego, né? Não foi nenhum dos jogadores que a gente colocou. A gente colocou o Marinho, o Pedro, a Rascaíta. A Rascaíta acabou entrando no segundo tempo. Eu acabei colocando o Lázaro lá no nosso time do sócio. Deu muito bom. Deu muito certo, né? Mas o Flamengo ali ganhou o jogo, ganhou bem. Segurou o SG, mas não foi com as peças que a gente queria que os gols saíram, tá? O bom é ali que pelo menos não negativaram. É isso. O próximo jogo aqui a gente teve mais uma vez o Santos aí que está passando por perrengue. Esse Santos aí que está querendo contratar o São Paulo novamente, né? E o Havaí acabou ganhando mais uma vez. Falei para vocês, o Havaí sempre faz gol em casa, né? Sempre. Até o momento, até o momento desse vídeo. Sempre fez gol jogando em casa. E o Bissoli foi lá e marcou mais uma vez o gol de pênalti. Quem estava ligado nas nossas análises lá no plano de sócio viu que a gente falou. Cara, oito pênaltis marcados ao favor do Havaí, cara. A chance de pênalti lá é alta. Aí foi o que deu. Teve pênalti. O Bissoli bateu e converteu. E o Santos perdeu mais uma. Outro jogaça aqui. Jogo dos golaços aí, né? O Corinthians acabou começando vencendo ali. Surpreendendo a todo com o golaço do Roger Guedes. O Roger Guedes desencantou. Fez um golaço. O Corinthians começou ganhando o jogo e logo depois desandou tudo, né? O Corinthians tomou dois golaços aí do Vina e do Bruno Pacheco, se não me engano. E o Clebão fechou ali, né? Esse placar aí 3x1. Grande vitória do Volzão. Ganhou em casa. Se recuperou no campeonato. Tá bem, né? Deixou pra trás a eliminação ali na Copa do Brasil. E ganhou muito bem aí o seu jogo. Outro jogo ruim da rodada. O jogo mais ruim da rodada aqui. Outro 0x0 aqui. Juventude e Goiás. Essa rodada teve muitos SGs aí, né, galera? Muitos SGs. Pra quem jogou tiro curto, foi ótimo, né? Juventude e Goiás. Teve ali o pênalti, né? O Juventude teve várias chances ali. Não conseguiu converter, né? O Goiás até tentou. Mas foi esse jogo burocrático. Eu falo pra vocês. O Goiás consegue se defender muito bem, né? Um time que tem essa prerrogativa aí. Acabou 0x0 o jogo ali. E o jogo mais legal da rodada aqui. O jogo dos tricolores ali. São Paulo e Fluminense. Que jogasse de bola, né? Mais uma vez, as peças ali não corresponderam. Cano, Caleri, né? O Caleri acabou sendo poupado ali. Só entrou no segundo tempo. E mais uma vez, Luciano, lei do ex aí, né? Conseguiu fazer o seu gol. O cara tá jogando muito bem. A atenção no Luciano, cara. Tá jogando muito bem. Tem marcado, tem pontuado bem no cartola. No rei do pitaco aí, o que for. E esse jogo foi muito legal, galera. 2x2 aí, né? Um jogo bem pra cima aí. As duas equipes tentando buscar os resultados. Foi muito legal. Outro jogo ruim de assistir aqui, né? Um gol ali improvável, né? Um gol sem querer, né? O Atlético Mineiro acabou vencendo. E assumindo a liderança do campeonato aí. Venceu mais uma do Botafogo. Botafogo. É incrível como o Botafogo consegue perder. Consegue tá ruim no campeonato. E ainda não tá na zona de rebaixamento. Não sei como. É igual o Santos, né? Ainda tô ali um décimo primeiro e outro em décimo ali. Mas a diferença de pontos, se você for olhar ali do primeiro da zona de rebaixamento para o Botafogo, por exemplo, é de apenas três pontos. E os times é porque tem time pior. Tem time pior que o Botafogo, né? E o Botafogo precisa se preocupar, né? Porque o Botafogo tá mal. Apesar de vir contratando bastante jogadores aí. Ainda não mostrou que veio no campeonato brasileiro. Perdeu mais uma ali pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agradece. Também tava numa péssima fase. Foi eliminado da Copa do Brasil aí. Mas é incrível como o Atlético Mineiro, mesmo na fase ruim ali, ainda consegue ter resultados melhores do que outros times. Atlético Goianiense que, apesar de vir bem na Sul-Americana, na Copa do Brasil, aplicou goleada em cima do seu maior rival. Se classificou na Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro. Tem sido o contrário, né? O time tá na zona de rebaixamento ali. Perdeu três seguidas aí. Vem muito mal no campeonato. E acabou perdendo pro que era o último colocado do campeonato aí, que é o Fortaleza. E agora o Fortaleza volta todas as suas fichas para o Campeonato Brasileiro. Tem contratações aí. O Thiago Galhardo deve estrear. Outros jogadores aí devem estrear, né? Tem o... Se eu não me engano... Agora eu esqueço ali, né? Qual outro jogador que o Fortaleza contratou. Então deve estrear aí nessa janela de transferência, que agora, na próxima quarta-feira, o bicho vai pegar, hein? Então ganhou. Vitória importante pro Leão. E é isso, galera. Ganhou ali com propriedade, né? Apesar do Atlético-Guinhos ter grande chance no jogo ali, o Elton Rato poderia ter feito um dos gols mais bonitos da temporada ali, né? Que pena que aquela bola não entrou. Mas é isso aí. Acontece. Em outro jogo aqui, a gente teve um outro massacre aqui do Bragantino. Um dos times que mais fez gol no campeonato. Incrivelmente como o Bragantino consegue marcar, né? Destaque ali pro Alejandro, pro Sorriso, né? Os caras simplesmente acabaram com a partida em 10 minutos. Em 10 minutos a partida já estava tudo certo. Ganhamos aqui. Acabou. E o América realmente não conseguiu fazer nada. Só pra você ver como são esses times, os altos e baixos, né? Por exemplo, o América acabou destruindo com o Botafogo na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro consegue tomar uma goleada em casa do Bragantino. Já o Fortaleza foi eliminado aí. O Fortaleza conseguiu se classificar na Copa do Brasil aí, né? E acabou ali, né? Vinha muito mal. Acabou, mesmo perdendo o jogo pro Ceará, acabou vencendo o Atlético-Guinhos fora de casa. Só pra você ver como é que é. O Ceará, por sua vez, tinha sido eliminado da Copa do Brasil. Conseguiu uma grande vitória sobre o Corinthians, né? O Atlético Mineiro eliminado da Copa do Brasil conseguiu uma grande vitória sobre o Botafogo. E aí, pra falar de outros resultados ali, né? Como os times oscilam tanto, né? O Atlético-Paranense vinha muito bem, numa pegada bem grande. O Internacional também, sem ter outros jogos aí pra jogar, descansou a semana inteira. E foi um jogo burocrático, 0x0. Só pra você ver como é que é a tônica desse campeonato, né? O Havaí ali também não tomou conhecimento do Santos, ganhou ali, tranquilo. O Santos também não conseguiu reagir. E aí, pra fechar a rodada, nós temos hoje Palmeiras e Cuiabá. Beleza? Palmeiras e Cuiabá. E vamos esperar aí. Tomara que o Palmeiras não perca o SG, ganhe esse jogo. Será? Comenta aí embaixo. E agora vamos analisar a 18ª rodada, galera. 18ª rodada chegando na sua área. Esse primeiro jogo ali, Ceará e Havaí. Ceará e Havaí, né? Nesta terça-feira aí, já, 21 horas, né? Não vai valer para o Cartola, tá? Para a rodada do Cartola não vai valer. Mas para o Rei do Pitaco, lá tem uma sala única. Você pode estar jogando lá no Rei do Pitaco. Pra Liga dos 500 mil do Rei do Pitaco também não vai valer. Então, presta atenção, tá? Esse jogo não vale para a rodada do Cartola. E não vale para a rodada dos 500 mil aí do Rei do Pitaco. Beleza? Então, vai ter sala única lá no Rei do Pitaco. Então, esse jogo aí, o primeiro jogo, né? O Vozão joga mais uma vez em casa. O Vozão só tinha conseguido a sua primeira vitória em casa contra o Corinthians. A primeira vitória do Ceará no campeonato inteiro foi essa contra o Corinthians. Não tinha vencido em casa ainda, né? E agora, se recupera no campeonato aí, tenta mais uma vez. Vai fazer um grande jogo diante do Havaí. Eu acho que é um jogo ali para gols, né? Se tivesse que escalar algumas peças ali, Lima, Vina, né? Voltando a jogar na sua posição. Já viu dois jogos seguidos na sua posição. Já, meu parceiro, dois gols e uma assistência. Acabou. É isso que tem para dizer. Voltou a jogar na sua posição, na sua posição de origem aí. Acabou. É isso. Não inventa. Por que que os técnicos... Mas é lesão também. Tem que ver tudo isso, tá? Bissoli, cara, monstro. O cara está jogando fino. É um dos artilheiros do campeonato. Ficar ligado nisso, né? Muita gente vai só ali, né? Na maré ali. Ah, escalei de jogadores do Palmeiras e do Flamengo ali. Esquece de algumas peças que tem peças muito boas. Muita gente foi no Marcos Leonardo, mas a boa era o Bissoli. Presta atenção. Próximo jogo, a gente tem outro jogo com expectativa alta de gols aí, porque estamos falando de Bragantino, que tem um dos melhores ataques do campeonato. Já colou ali, né? Entre os melhores ali do campeonato. E estamos falando aí de Fortaleza para se recuperar, para se fazer gol. É o time que tem feito gols fora de casa, galera. Tem feito... Fez dois gols contra o Havaí, por exemplo, fora de casa. Fez dois gols contra o Flamengo fora de casa. Fez dois gols contra o Atlético Mineiro fora de casa. Venceu agora o Atlético Goianiense fora de casa. Então, time que joga até melhor fora de casa, né? Então, vai ser um grande jogo também. Esse jogo aí na quarta-feira, às 19h, Bragantino e Fortaleza. Lembrando que esses dois jogos ali, Goiás, Fluminense, Bragantino e Fortaleza, a gente vai ter as escalações. Isso que é legal, né? E uma pena que o mercado fecha no momento que vai sair as escalações de, por exemplo, de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Se brincar, se os times soltar um pouquinho antes ali, a gente pega essas escalações. Lembrando que a gente vai fazer live de fechamento aí, beleza? Goiás e Fluminense. O Fluminense vive uma boa fase aqui. Vai pegar esse Goiás dentro de casa. O Goiás aí que, né? Oscila bastante. É um time que tem oscilado bastante. Mas é um time que é osso do Di Rue. É um time difícil, né? De ser batido. Mas o Fluminense tem grande chance aí diante do Goiás. Lembrando que o Cano, quando joga fora de casa, é difícil. Tá difícil pro Cano jogando fora de casa. Só em jogos grandes ali, jogando fora de casa, que eu vi ele no Campeonato Brasileiro conseguindo marcar. Mas é o Cano, né? O ataque do Fluminense tá super positivo. Destacar aqui o Manuel, que zagueiro, zagueiro, artilheiro do time. É o segundo artilheiro do time, só ficar atrás do Cano, cara. Como é que pode? Tá muito bem. Pega a fase desse jogador aí, porque o cara colocou a bola aérea na área, mano. Se ele tiver ali pra cabecear, ele vai conseguir marcar. Ele tem conseguido, né? Então tem feito... Tem sido destaque desse time também. Né? Pro outro lado ali, a gente tem Atlético Paranense e Atlético Goianiense. O jogo dos Atléticos aqui. Mais um jogo do Atlético em casa. Pode ter pênalti, né? Já sabe como é que é um jogo pro Atlético tentar realmente melhorar mais uma vez aí. Tentar sair desses dois últimos jogos aí. Uma derrota e um empate, né? Então vamos ver que bicho que vai dar. E o Atlético Goianiense, quando joga fora de casa, é um time chato também, né? Tem sido um visitante indigesto, né? Um visitante indigesto tem atrapalhado aí a vitória de muitos times. Foi assim contra o Fluminense. Foi assim contra o Ceará. Foi assim contra outros times aí, tá? Foi assim contra o Internacional. Então o Atlético Goianiense jogando fora de casa tem atrapalhado bastante. E o jogo mais favorável da rodada ali, aqui no Manoé Garrincha, né? Aqui em Brasília. Flamengo e Juventude. O Flamengo tem tudo pra ganhar e ganhar e vencer bem aí. Tem a estreia. Deve ter a estreia do Cebolinha, né? Deve ter o Gabigol de volta. Então vai ser um jogo muito legal. Muito bom de se assistir aí. A gente tem ali no Juventude, que agora é o último colocado do campeonato. Não vence há vários jogos aí. Empatou três aí nos últimos cinco. Mas não vence. Não consegue vencer e vai enfrentar logo o Quenho. Flamengo num bom momento, né? Então tem tudo pro Flamengo ir muito bem aí nessa partida. Então dá pra jogar muito bem. Então Juventude tem que tomar cuidado. Se não, será... Vai tomar uma goleada, hein? Toma cuidado, né? Mas futebol pode acontecer de tudo. Vocês sabem como é, né? A gente só tá aqui tentando analisar ali o que pode acontecer, né? O Flamengo vive um bom momento classificado ali na Copa do Brasil. Aliás, é um dos poucos times aí do Brasil que estão ainda em três competições junto com o Corinthians e o Atlético Paranense, né? O Atlético Goianiense ali também. Então é isso. E o São Paulo também. E o próximo jogo aqui a gente tem um jogo que tem um histórico massa de assistir aí, né? Esse jogo. Todo ano que tem esse jogo aí. Tem belos duelos aí, né? E a gente tem ali Internacional e São Paulo. Um jogo também que tem... É um histórico aí na Libertadores, né? Apesar dos dois times não estarem na Libertadores. É um jogo que tem uma certa história. Então vai ser um bom jogo. São Paulo vive um bom momento, né? Tem jogado bem. Tem produzido. E a gente tem um Internacional descansado, jogando dentro de casa. Então pode ser bem legal esse jogo aí. Destaque de um lado, Caleri e Luciano. Patrick que vem e vive um bom momento. Patrick, contra o seu ex-clube, né? Não sei se tá suspensa aí. Eu acabei não olhando ali. Mas se tiver disponível aí pra gente escalar, é bem bom. Olhar também aí, que nesse momento que eu tô fazendo essa análise aqui, a gente pode ter jogadores aí que estejam aí suspensos ou não estejam disponíveis pra gente escalar, tá bom? Internacional e São Paulo. Corinthians e Coritiba também. Outro jogo bem favorável da rodada, que muita gente vai escalar. Lembrar que o ataque do Coritiba é bem bom. Mas passou em branco aí contra o Flamengo, né? Vai jogar lá dentro da arena, lá dentro da arena jogar é difícil. Teremos a estreia aí do Yuri Alberto e de outras peças do Corinthians aí. Então deve ser um grande jogo, jogo festivo também, né? Vamos ver se o Coritiba ali não estraga essa festa, tá certo? Então um bom jogo pra todo mundo escalar também. E aí a gente tem o jogo aqui dos desesperados, né? Lembrando que o Santos aí quer contratar o São Paulo e o Botafogo fez algumas contratações pontuais. Tem muitos desfalques aí, esse Botafogo. Deve ter a volta de alguns jogadores nessa rodada. Então vai ser um bom jogo também aí, né? Eu creio que vai ser um jogo de tentar, dos dois times, tentar se recuperar ali na rodada, tá galera? Então esses dois times precisam ir pra cima, né? Precisa fazer um grande jogo aí pra tentar se recuperar que os dois vivem um mau momento ali e estão colados ali na classificação do campeonato. E aí dois jogos bem favoráveis. No entanto, os dois times são visitantes, né? O Atlético Mineiro e o Palmeiras. O Atlético Mineiro vai visitar o Cuiabá, que é um dos piores times jogando dentro de casa, né? Não tem ganho jogando dentro de casa, né? Tem passado dificuldades ali, apesar de ter ganhado no último jogo dentro de casa do Botafogo. Porque o Botafogo vive uma péssima fase. Mas mesmo assim o Cuiabá não é um dos bons times jogando em casa, tá? Tem sido um dos piores visitantes aí. O Atlético Mineiro agora, depois de ganhar do Botafogo aí, vai jogar mais uma vez e agora defendendo a liderança do campeonato. Lembrando que tem o jogo do Palmeiras hoje ainda. Então, tem que lembrar tudo isso. Então, é um jogo pra você escalar. Zarate voltou e voltou de vez. Vocês já viram, né, cara? Eu falei pra vocês. O Nátio sem o Zarate vai pontuar bem. O Nátio com o Zarate não pontua bem. Quem vai pontuar bem é o Zarate. O Zarate já mostrou aí, fez uma belíssima pontuação na rodada. E aí, pra fechar a rodada 18 aí, nós teremos na quinta-feira, às 20 horas, América e Palmeiras. O América não vive um bom momento no Brasileirão. Perdeu quatro das últimas cinco aí no Brasileirão. E precisa se recuperar. E aí, meu parceiro, vai pegar ali o Palmeiras. E o América tem... Cara, é um dos times que mais tem perdido dentro de casa também. Não é um bom mandante, tá? É um péssimo mandante também, assim como o Cuiabá. Então, ali a gente tem dois... Quatro jogos aqui que são super favoráveis pra rodada. O do Palmeiras, o Atlético Mineiro, o do Corinthians e o do Flamengo, né? Outro jogo bom aqui que eu destacaria, né? Esse Fluminense aqui também. E outro jogo com expectativa de gol, o Bragantino e Fortaleza. Então, é isso aí. Fizemos a análise da 18ª rodada. Espero que vocês gostem. Dê seu like. Comenta aqui quantos pontos vocês estão fazendo. Que jogadores vocês têm pra hoje aí no jogo entre Palmeiras e Cuiabá. Tamo junto. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Bora que bora. Entra no nossos grupos aí. Não se esquece. Valeu.